Olá, estudantes da terceira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar sobre regimento escolar e regulamento geral do aluno. Vamos falar sobre conselho escolar. Você já ouviu falar sobre conselho escolar? Quem compõe o conselho escolar ou quais as competências? Adianto para vocês que o conselho escolar é o órgão máximo da escola, de todo o colegiado e das instâncias. O conselho escolar é um órgão de representação muito importante com funções deliberativas, consultivas e de fiscalização. Vamos dar uma olhada aqui no nosso objetivo? Entender através do regimento escolar que é o nosso assunto, a instância colegiada do conselho escolar e a importância da participação ativa, consciente e exercício de cidadania, de acordo com as competências, direitos e deveres de cada um. Olha só, pessoal, você já ouviu falar no termo democracia? Tenho certeza que sim, né? Ele está presente aí na nossa vida, a democracia. E a palavra democracia, ela se originou da palavra grega, democratia, que em grego, né? Vai significar demos, povo ou distrito e kratos, poder ou domínio, né? O poder do povo, o poder que emana do povo. A gestão democrática da escola tem esses princípios, né? O conselho escolar, ele também é um órgão democrático. Em outras palavras, o termo democracia pode ser utilizado para designar um ideal como também um regime político, né? E olha só, pessoal, convido você a apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você vai entender um pouco melhor o significado de democracia assistindo o vídeo que a promotora de justiça, Samia Saad Galotti Benavides, comenta sobre as formas de participação do cidadão na vida política do seu país e sobre o papel dos seus respectivos representantes de um regime de governo democrático. Faço novamente o convite para você, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e você vai ser direcionado para um vídeo que a promotora de justiça, Samia Saad, faz falando sobre democracia, participação política, algo que é extremamente importante na vida de todos nós, né? A democracia, ela faz parte do ambiente escolar também. Isso é muito bom, é uma conquista que a comunidade escolar tem de uma participação democrática nos diversos assuntos que envolvam a rotina escolar. Respeitando, é claro, a hierarquia que nós temos dentro da instituição de ensino, todos aqueles que representam os segmentos que participam podem opinar, podem dar sugestões, aqueles representantes de segmento visando sempre o bom desenvolvimento da educação. O conselho escolar deve ser capaz de informar e orientar todos os seus conselheiros, a fim de auxiliá-los na formação da cidadania, assumindo dessa forma a responsabilidade e o compromisso por uma educação com mais qualidade. Vejam, portanto, a importância do conselho escolar, né pessoal? Os conselheiros que fazem parte desse conselho escolar. É um órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa, avaliativa e fiscalizadora. Sobre a organização e realização do trabalho pedagógico. Como eu disse a vocês, é um dos órgãos, é o órgão máximo de uma escola, é o conselho escolar, não é? Então ele trabalha em conformidade com as políticas e com as diretrizes educacionais da Secretaria do Estado de Educação. Então ele respeita esse ordenamento jurídico da Secretaria, do Ministério da Educação, no cumprimento das regras, normas, leis que devem acontecer dentro de um colégio. Além disso, da Constituição Federal, da Constituição Estadual, das leis de diretrizes e bases da educação nacional, do Estatuto da Criança e Adolescente e do projeto político-pedagógico e do regimento escolar. Então percebam, quando a gente fala de democracia, de exercício de cidadania, de estar no diálogo entre os colegiados, né? Quando se participa do conselho escolar que tem representação discente ou de outros órgãos como o Grêmio Estudantil, nós estamos exercendo a cidadania, a política, a ética, o respeito, né? Compreendendo a vida e preservando aquilo que é para todos, né? A educação, o desenvolvimento de uma educação, de uma escola cada vez mais responsável, cada vez com mais qualidade, né? O conselho escolar, ele é composto por representantes da comunidade escolar e de representantes de movimentos sociais organizados e comprometidos com a educação pública, representantes na comunidade, sendo presidido por seu membro nato, o diretor da escola. Ele é presidente do conselho escolar, tá bom? Trago aqui para vocês os segmentos que compõem o conselho escolar. Segmento 1, composto pelo membro nato, diretor, sendo presidente eleito pelo conselho escolar constituinte, ele elegerá o seu vice-presidente dentre os membros que compõem o conselho escolar. Segmento 2, representantes da equipe pedagógica. Segmento 3, representante do corpo docente. Segmento 4, representante da equipe de agente educacional 2. Segmento 5, representantes da equipe de agente educacional 1. Segmento 6, representantes dos pais de alunos ou responsáveis. Segmento 7, representante do gremio estudantil ou representante de turma. 8, representantes da APMF. E 9, dois representantes de movimentos sociais organizados da comunidade. Percebam a importância do conselho escolar, a pluralidade de pessoas que compõem o conselho escolar. Se uma verba chega no colégio respeitando a legislação estadual, federal, para a utilização da verba, o conselho escolar poderá discutir e aprovar a melhor utilização dessa verba. Cada segmento traz as suas demandas e em um consenso, em um diálogo, no exercício da política, é decidido pelo conselho escolar onde será utilizada essa verba dentro da escola. Pessoal, faço aqui uma atividade com vocês. Como é composto o conselho escolar e quem é o seu presidente? Responda a atividade e a gente já faz a correção. Responda a atividade e quem é o seu presidente? Responda a atividade e quem é o seu presidente? Responda a atividade e quem é o seu presidente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 entre as escolas e as outras esferas, essa conversa, esse diálogo produtivo, todo mundo pensando ações e cuidando da educação pública e do desenvolvimento dos alunos e alunas. Convido você agora a fazer uma atividade, olha só, né? Qual mecanismo posso utilizar para garantir a participação do meu segmento nas decisões e discussões do conselho escolar? Respondo a atividade, a gente já faz a correção juntos. Música 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 Galera, vamos corrigir a nossa atividade. Qual mecanismo posso utilizar para garantir a participação do meu segmento nas discussões e decisões do conselho escolar? Trago aqui a resposta, né? O mecanismo interessante são as reuniões setoriais. Então, os setores se reúnem, fazem ali a periodicidade dessas reuniões mensais, bimestrais. Vejam quais são as demandas dos setores, né? Sempre que uma reunião do conselho escolar foi marcada, consulte a pauta da reunião e reúna o seu segmento para juntos debaterem os assuntos. Se eu sou o representante do corpo docente no conselho escolar e eu sei que haverá uma reunião do conselho escolar no próximo mês, eu devo, portanto, reunir a equipe de professores e perguntar, né, quais as pautas, apresentar a pauta da reunião do conselho escolar e se eles querem que eu leve alguma demanda, eu, enquanto representante do corpo docente, que eu leve alguma demanda para a reunião do conselho escolar. Isso pode ser feito pelos discentes, pela equipe pedagógica, por todos aqueles que têm representação no conselho escolar. Caso não seja possível reunir todos em uma única reunião, vale também conversar com pequenos grupos, individualmente, utilizar aí as ferramentas digitais que nós temos disponíveis, né, e fazer uma conversa com aqueles que compõem o nosso segmento. Galera, nós relembramos o conselho escolar, o órgão máximo da escola, suas funções consultiva, deliberativa, avaliativa e fiscalizadora. E esse órgão, né, a importância desse órgão na tomada de decisões, pensando sempre na democracia. Aqui nós temos as nossas referências de aula, agradeço a sua participação, a sua presença, fiquem bem e até a próxima!